Para que sabedoria? O capítulo 4 de Provérbios nos ensina sobre o propósito da sabedoria para nossas vidas. E essa pergunta é respondida no texto. Para que serve a sabedoria? O capítulo 4 de Provérbios está organizado em quatro partes principais. Primeiramente, do versículo 1 até o versículo 5, nos fala que a sabedoria traz bons conselhos para nossas vidas. E do versículo 6 até o versículo 13, que a sabedoria sempre será útil para nós. Do versículo 14 até o versículo 19, que a sabedoria evita o mal. E do versículo 20 até o versículo 27, que a sabedoria nos protege. Vamos refletir no capítulo 4 de Provérbios sobre o propósito da sabedoria. Primeiramente, do versículo 1 até o versículo 5 de Provérbios capítulo 4, que nos fala dos bons conselhos da sabedoria e diz assim, Filhos, escutem a instrução do Pai. Estejam atentos para que obtenham o entendimento. Porque eu lhes dou boa instrução, não abandonem o meu ensino. Quando eu era um menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia, que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, não se esqueça, nem se afaste das minhas palavras. A primeira parte do capítulo 4 nos traz a linguagem paternal, muito comum em Provérbios, quando o Pai ensina os filhos. E essa mensagem, como um manual para a educação, nos traz bons conselhos para as nossas vidas em todo o tempo, não somente crianças, mas para sempre. Quando diz no versículo 5, adquire a sabedoria, adquire o entendimento, é um conselho para que os pais investam na educação dos filhos, no treinamento, na capacitação, mas principalmente em conhecer a sabedoria. O texto continua falando que a sabedoria sempre será útil, do versículo 6 ao versículo 13 do capítulo 4, que nos diz assim, O princípio da sabedoria é adquire a sabedoria, sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Valorize a sabedoria, e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá o diadema de graça em sua cabeça, e lhe entregará uma coroa de glória. Meu filho, escute, aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria, e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução, e não a deixe. Guarde-a, porque ela é a sua vida. De todas as coisas que podemos desejar em nossas vidas, a mais útil delas é a sabedoria. De nada adiantaria, por exemplo, você ter um objeto que você não sabe como usar. E assim é com a nossa vida. Se não tivermos a sabedoria, não sabemos como viver. Não entendemos como funciona a nossa própria existência, as nossas emoções, e não entendemos nada ao nosso redor. Mas com a sabedoria, você tem discernimento. A sabedoria não se refere ao tempo, passado, presente ou futuro, moderno ou antigo. A sabedoria é eterna. Ela sempre será útil para cada um de nós. Depois o texto diz que a sabedoria nos ajuda a evitar o mal. Em Provérbios 4, versículo 14 até o 19. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho, não passe por ele, desvie-se dele e passe longe. Os maus não dormem se não fizerem o mal. O sono foge deles se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem eles sabem em quem tropeçam. Se você soubesse algo ruim que pode te acontecer, o que você faria? Com certeza tentaria evitar. E a única forma de fazer isso é através da sabedoria. Se você não sabe, você não faz. Mas se você é avisado do perigo, você evita ele. O texto deixa bem claro a diferença de quem segue a luz e quem segue as trevas. O caminho de quem segue a sabedoria é iluminado, é claro, é limpo. e o caminho de quem anda na ignorância é como trevas onde você não vê nem mesmo onde pisa, onde tropeça ou onde cai. Por fim, o texto ensina que a sabedoria nos protege do mal em Provérbios capítulo 4, do versículo 20 até o versículo 27. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos, não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda dos seus pés para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Esse trecho parece descrever o nosso corpo. Os olhos, os ouvidos, a boca, as mãos, os pés. Ele fala sobre o olhar, o falar, o ouvir, o tocar, o andar. Ele dá avisos para que nós possamos nos proteger de todo o mal. Tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que não edifica, o que não é bom, deve ser evitado. E a única forma de nos proteger verdadeiramente é através da sabedoria. Com a sabedoria as nossas palavras são guardadas, os nossos caminhos também são protegidos, todas as nossas ações, o nosso olhar é cuidado, é guardado pela sabedoria. Vivemos um tempo em que a segurança, a proteção é almejada, é buscada por todos. devido a insegurança, a violência, os riscos ao nosso redor, mas nada nos protege mais como a sabedoria. O texto principal do capítulo 4 de Provérbios é o versículo 23 que nos diz assim, de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração porque dele procedem as fontes da vida. O coração é um órgão vital, simbolicamente a sede dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Por isso, o conselho de Provérbios 4 23 é que devemos guardar o nosso coração. Não deixe seu coração desprotegido, guarde-o e entregue-o nas mãos do Senhor Jesus. Algumas lições que aprendemos em Provérbios capítulo 4 são os bons conselhos da sabedoria, a utilidade que ela tem para as nossas vidas, como ela nos ajuda a evitar o mal e a proteção que a sabedoria traz para cada um de nós. Finalmente, nós podemos entender que a sabedoria não serve apenas para diferenciar pessoas, como se você fosse melhor do que os outros. Ela vem para te ensinar a viver, ela vem para te ajudar te dando bons conselhos. A sabedoria te ensina a viver de forma útil, te faz evitar o mal, a sabedoria te protege e principalmente guarda o seu coração. Vamos orar? Senhor, nós pedimos a ti que nos dê discernimento para compreender o propósito da sabedoria em nossas vidas. Nos ensina para buscar os bons conselhos que vêm de ti através do teu Espírito Santo, através da tua palavra, através de pessoas ungidas, capacitadas, pessoas sábias, coloquem em nosso caminho homens e mulheres que amem a sabedoria. Nos ensina, Senhor, a buscar aquilo que é útil, que é proveitoso, que edifica a nossa vida, a fugir de todo o mal, Senhor, e protege a nossa mente e principalmente o nosso coração e as nossas emoções. Nós te clamamos por sabedoria em nome do Senhor Jesus, que assim Deus nos conceda a sabedoria a cada dia a mais.